Quer saber quais são os 10 melhores cartões sem anuidade? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações das novidades que chegam por aqui. Muitas pessoas afirmam que a taxa de anuidade é uma tarifa sem retorno, mas ela pode valer a pena se você fizer parte de algum programa de recompensas, porque assim os benefícios que o cartão oferece acabam compensando o valor que é pago com essa tarifa. Agora, se você não está pensando em participar de nenhum desses programas, talvez valha a pena você procurar por um cartão sem anuidade. E nesse vídeo eu vou te contar quais são os 10 melhores de 2020. Neon, esse cartão está associado a uma conta digital, o que permite muita facilidade no seu dia a dia. Você pode resolver tudo pelo aplicativo e controlar os seus gastos, tanto da conta quanto do cartão de crédito. Fora isso, você consegue colocar a fatura em débito automático, o que é muito prático. Ele é associado à bandeira Visa e garante a você todos os benefícios que essa bandeira oferece. Santander Free, ele é um cartão internacional disponível nas bandeiras Visa e Mastercard. Além disso, você tem possibilidade de participar do programa de recompensas Esfera e não precisa ter conta no Santander para conseguir ter um. Agora, é importante falar que para ficar livre da anuidade, é necessário gastar R$ 100 por mês. Ouro Card Fácil, esse cartão que pertence ao Banco do Brasil, também pede que você gaste R$ 100 por mês para ficar livre da anuidade. Mas com ele, você tem acesso às lojas do Brasil e do mundo, porque ele é internacional. Você pode personalizar o seu cartão colocando uma imagem da sua escolha. Tem acesso ao Ouro Card E, que é um cartão virtual, então você não precisa esperar o cartão físico chegar para realizar compras online. e ainda consegue descontos exclusivos e preços mais acessíveis em cinemas, eventos esportivos e outras promoções. Credit Card Zero, esse cartão pertence ao Banco Itaú e por estar associado à bandeira Mastercard, permite que você participe do programa Surpreenda. Com ele, você tem muitas vantagens e descontos especiais. Recebe a sua fatura digital e pode controlar seus gastos pelo aplicativo, o que facilita muito o seu dia a dia. Digio, esse cartão é para quem gosta de tecnologia. Associado à bandeira Visa, você pode participar e ter os benefícios que ela te oferece. Os programas como o Vai de Visa garantem várias vantagens para você. Existe o aplicativo para você controlar todos os seus gastos e acompanhar a fatura do seu celular. E fora isso, você consegue ter acesso a atendimento 24 horas. Petrobras, esse cartão está associado à bandeira Visa, então você já vai ter direito aos benefícios que ela te oferece. Além disso, existe o programa de fidelidade Petrobras Premia. Com ele, você pode cadastrar o posto da sua preferência para ganhar descontos na hora de abastecer o carro, tem direito a preços exclusivos em lojas de produtos automotivos, pode utilizar o cartão em qualquer lugar do mundo e fica livre da taxa de anuidade. Inter, esse cartão está associado a uma conta digital e essa conta é totalmente isenta de mensalidade e tarifas. Você pode fazer saques ilimitados e ainda pode usar a rede 24 horas a hora que você quiser. Tem atendimento 24 horas também e por pertencer à bandeira Mastercard, te dá o direito de aproveitar todos os benefícios do programa Surpreenda. BMG. O BMG é um cartão que está destinado a funcionários públicos, pensionistas e aposentados pelo INSS. Com ele, você fica tranquilo porque o valor da fatura é descontado automaticamente da folha de pagamento, pode fazer saques nas redes 24 horas sem custo, além dele ser internacional e da bandeira Mastercard, o que dá direito também a aproveitar os benefícios que ela oferece. Nubank. Um cartão para quem adora tecnologia. Ele é bem famoso e permite que você faça pagamentos por aproximação, controle todos os seus gastos pelo aplicativo, tenha atendimento 24 horas e pode ter também acesso ao cartão de débito para fazer suas compras à vista. Saraiva, esse cartão é de fácil adesão, não pede comprovação de renda nem envio de documento e você pode aproveitar todas as vantagens do programa de recompensas em compras feitas nas lojas credenciadas, além dos benefícios oferecidos pela bandeira Visa. Confira como fazer a solicitação de cada cartão no link que eu vou deixar na descrição. E se você tiver qualquer dúvida, é só comentar porque eu vou descomplicar as informações para você. Te vejo nos próximos vídeos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto